Que não vá embora, só judia. A verdade que há. Tudo passa rapidamente à nossa frente, como se tivéssemos que pegar o máximo que pudermos, sem que houvesse a necessidade de nos preocuparmos com a qualidade. Tanto há, que tudo demais é apenas uma maneira de termos muita embalagem para compensar as poucas coisas que estão dentro delas. Não fica melhor de carregar e não há o que fazer com tantas coisas inúteis. A verdade é que optar pela qualidade é uma questão de experiência. E experiência é a arte de aprender com os nossos erros, buscando a causa deles e tentando, pelo menos, nos mesmos não errar. Se não for bom, aprenda logo a dizer não. Se for bom, arrisque-se que o mínimo que puder aos poucos, irá aprender a arriscar menos e a conquistar mais. Bom dia do nosso irmão Marcelo Tiani, bom dia Leonardo. Estamos aí no gripão danado. Mas vai melhorar, vai melhorar, já estamos espectorando. Um abraço, bom dia.